O motivo que leva a ação depende, depende do dia, eu não considero a motivação um fator principal para estar realizando algo, porque se a gente depender para estar motivado para executar, colocar seus planos em prática, pode ser que você só consiga realizar mesmo uma ou duas vezes na semana, então eu diria que é o fator principal pelo qual eu levanto todos os dias é comprometimento com os meus sonhos, com os meus objetivos que eu traço e que eu quero alcançar, então comprometimento e para isso, para você ter comprometimento você tem que ter disciplina e nem sempre motivação é o que te faz realizar. Exato.